Nós estamos buscando performance, né? Fomos um grande jogo de futebol em cima daquilo que eu combinei. Levanta o seu piqueiro. A Lâmia fez uma bela partida na posição dele. De segundo remonte, né? Defesa muito bem. Marcamos o pesão. Tudo que nós modificamos no time funcionou. Nós jogamos com uma linha de papos adoro, com um volante só. Mais quatro na frente e o Lucas mais isolado, né? Funcionou bem. Jogamos contra uma grande equipe. Foi um jogo bonito tecnicamente. Estou muito feliz e muito contente com todos os meninos. Isso que nós estamos buscando, né, tio? Nós estamos buscando performance, né? Também, Anancio. Foi um bom retorno. Foi um grande jogo de futebol. Dois times muito bem treinados. Dois times de qualidade técnica boa. Nós estamos no caminho certo. Estou muito orgulhoso de todos os jogadores. O futebol do Flamengo Bahia tinha que estar aqui pergunte. Os futebol também. Nós estamos num caminho muito bom. O jogo foi bonito tecnicamente, sem falta, sem pancadaria. O jogo de qualidade técnica, sem agradável de ver. O campo bom também. Tem tudo isso aí, né, tio? Estou indo embora muito feliz. Nós estamos preparados para nós brigarmos contra o Curitiba aí. Buscar uma vaga. Porque nós recuperamos alguns jogadores. A maioria fizeram um bom jogo de futebol. Lucão, mais uma vez, fez o gol. Criou muitas alternativas. Perdeu um monte de gols. Era para ele ser, no máximo, mais uns três gols daqui hoje. Mas foi bom. O segundo tempo, praticamente para a Presco, não criou nenhuma chance. A maioria foi nossa. Foi um belo jogo de futebol. Não, nós não estamos preocupados com isso, não. Eu falo para os moleques. Não adianta ficar ganhando de jogo de time, assim, que não tem expressão nenhuma, né? Nós vamos trabalhar firme esses 15 dias. Nós vamos liberar os moleques até a terça-feira, para eles visitarem as famílias. A partir de quarta-feira, a gente começa a montar a equipe. Perdemos hoje o Luiz e o Pedrão. Foi uma pena. O Luiz está fazendo um grande campeonato. O Pedrão, o Zagueiro, está fazendo um grande campeonato. Hoje ele fez uma partida espetacular. Deu até gosto de ver. Mas hoje, graças a Deus, nós temos jogadores à altura, né? Tem o Alan, tem o Nathan. Tem o próprio Fernando, que vai voltar também. O Sábio fez um bom jogo também hoje. Então, nós temos alternativas para a gente não se preocupar. Muito obrigado. Vamos chamar o torcedor para comparecer, né? Eu acho que hoje nós jogamos a primeira fora, depois a segunda em casa, né? Para nos ajudar, para a gente classificar. Eu tenho certeza que nós temos equipe para brigar aí por uma classificação. Um grande abraço.